Respira fundo, abre os braços, cai pro lado e chora. Implora um pouco da felicidade alheia e reza. Um pouco pesado começar o programa assim? Eu diria um pouco pesado, mas calma que a gente tá só citando versos da canção Ponta de Faca. Da banda José Ace, Homens de Melo, que está aqui hoje no Rebu pra conversar com a gente. E vocês precisam conhecer o som dessa galera. Não sai daí que o Rebu tá só começando. Rebu começou e nós estamos juntinhos hoje, Micaele. Bem juntinhos. Um pouquinho apertados, porque tem muita gente aqui no estúdio, né? O nosso estúdio tá um pouquinho lotado hoje, gente, mas é por uma boa causa. Jazz, balsa nova, rock and roll, mistura tudo isso. E o resultado? Homens de Melo aqui no Rebu. Sejam bem-vindos. Um prazer em ser com vocês. Gabriel, Rafael, Luiz e Rodrigo, acertei. A ordem eu não acertei, mas tá certo. Já tiveram, Homens de Melo já esteve aqui há um tempo, um bom tempo atrás no Rebu. Com a Patrícia Estafa. Com a Patrícia Estafa, que apresentaram esse programa. Vocês se lembram dela? Talvez se lembrem dela, né? Com certeza. E vamos começar já vendo um trecho da participação deles aqui há uns três anos atrás. A formação do grupo teve umas alterações aí, né? Que a gente foi de ver. Saiu gente. Como foi esse processo, né? Conta pra gente. Então, nessa época aí, a gente estava com uma das formações que a gente ficou mais tempo. Eram cinco integrantes, eu, a Lu, o Rafa, o Gui na batera e o Romulo no trompete e teclado. Só que o Gui e o Romulo saíram depois de um tempo, foram fazer outras coisas e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente encontrou esse anjinho aqui, ó. Olha isso aí. Já ficou mais vermelho do que ele já tava. Não, ué. Não, mas o que acontece? Que a gente, há um tempo até a gente falou, galera, um dia vamos chamar vocês pro rebeldia cultural. Aí o máximo que cabe no estúdio são quatro pessoas. Aí eles tiveram que tirar um e agora você tá em quatro. Exato. Eu também disse. Mas, e, Luizy, é meio que a responsável de tudo isso? Você que deu um pontapé aí, o que que se passava pela sua cabeça quando surgiu? Eu comecei, quando eu comecei a tocar baixo, eu sempre quis ter uma banda, né? Aí, tipo, sonho de criança, assim mesmo. E aí, eu conheci o Gabi na escola e o Gui também, no colegial, e a gente começou a tocar nós três. Gente, a gente fica foda. Ô, Lu, cadê? Ah, é, Luizy. Ah, na verdade. Eu ia falar, mas eu falei, eu vou zoar. Gente, que bom de falar. Eu ia ver os apresentadores aqui. Eu tinha, esqueci o que ele tinha que falar no microfone. Mas tudo bem, a gente vai refazer. Tá bom. A pergunta eu preciso refazer? Porque... Não precisa, na verdade, a gente já... Ah, ok, só nela, só acordar pra ela. Ok, aí você só, agora, responde, ok? Quando eu comecei a tocar baixo, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e desde o começo do meu sonho foi ter uma banda. E aí, no colégio mesmo, eu conheci o Gabi, que ele tocava e que eu conheci o cantava. E o Gui, que foi o nosso primeiro baterista. E a gente começou com um trio, né? E a gente foi levando as coisas, meio que na brincadeira, tudo. O Pessoa Tentou depois, o Romo foi entrando. E conforme as coisas foram ficando mais sérias, as pessoas iam entrando e saindo da banda, né? A gente teve três, quatro bateristas. Quatro. O Nino é o quarto. Quarto bacana. E... Até a gente chegar nessa formação e hoje levar do jeito que a gente leva a banda, que é um jeito muito mais profissional do que a gente levava no começo. E agora você tem 15 anos, começou com 10? Eu tenho 25? Com carinho de quinto. Então, como é que a gente começou em quanto tempo? A Homens começou em 2008, né? A gente começou a tocar. É, esse ano faz 10 anos. Caraca. Olha, 10 anos? 10 anos. Que bonito. A gente, como que a gente não sabia disso, minha cara? É, não sei. É que eles são todos novinhos, né? A gente não fala assim. E vocês logo de cara já começaram com as músicas autorais? Ou vocês tiveram, passaram por uma fase de transformação, mas agora eu quero fazer só música autoral? Como que foi esse processo aí? Então, eu já compunha há um tempo atrás e quando a Lu me chamou pra gente tocar, tinham outros integrantes ainda, além do Gui também, dois guitarristas e eu só cantava. E aí eu tinha algumas musiquinhas assim, meio bobinhas mesmo, eu era bem mais novo, com umas ideias completamente diferentes das que eu tenho hoje. Só que a gente já começou com a ideia de fazer música autoral. Nossa intenção era essa, assim. Que é um caminho bem, assim, é um pouco mais difícil em vista dos outros músicos, né? Porque às vezes uma banda sempre opita um pouco, ah, vamos começar com o cover pra depois. Ainda mais hoje em época de YouTube, né? Que é uma coisa que... Nossa, é, total. Que é uma coisa que... Total. Não, mas a gente veio já com essa intenção, tiramos alguns covers e tal. Ah, isso é bacana. É, o legal é que a gente, mesmo fazendo covers, a gente sempre fez do nosso jeito o cover, entendeu? Sempre com as influências que a gente ouvia, então o cover a gente não tocava igualzinho o cover. A gente criava um novo tipo de cover em relação ao nosso, o que a gente escutava na época, entendeu? E hoje em dia, se a gente toca algum cover, é dessa mesma forma de composição. E o que adivinho foi o primeiro EP de vocês. Como foi aí? Beleza, temos uma banda agora e agora vamos gravar o EP. Como foi esse processo de produzir um trabalho? O primeiro deles, assim, eu acho, penso que fechado. Como foi? Esse, o primeiro EP, o que adivinho, foi um lance bem... Foi uma experiência, assim, pra gente, né? Porque a gente não levava a banda tão, tão, de um jeito profissional, né? E foi a minha primeira vez gravando, é a primeira vez dos meninos também gravando. Aquilo que a gente ouviu não foi profissional. Não, com certeza foi profissional. Ah, poxa, porque... Mas o jeito que a gente levava, porque hoje a gente leva de um jeito muito mais todo dia, a gente tá lá produzindo, a gente ensaia mais de uma vez por semana, duas, três vezes por semana, viaja junto e não era esse ritmo que a gente levava na época. Mas foi, foi, foi massa, né? Foi uma primeira experiência. A gente levou um ano pra gravar, né? É, foi isso aí. A Lu tinha alguns amigos em comum com o Diego Xavier, que é do estúdio Açabe. Aí a gente, na hora de escolher, a Lu indicou, a gente foi lá conhecer, gostou do espaço, ele super abraçou a causa também. E aí deu tudo certo, aconteceu dessa forma. E tem que ter música em outra língua, e não é inglês. Então, vocês gravaram em francês, né, gente? Tipo, o inglês até que vai, mas o francês é difícil pra caramba, né? Eu quero saber do vocalista. Inclusive, a música se tornou trilha de um curta-metragem, né? Primeiro Beijo, que é daqui de São José. Quero saber qual a maior dificuldade de interpretar. Porque, assim, não é só cantar, tem que interpretar em outra língua. Tem um sentimento por trás de cada palavra, né? Exato. Em uma língua estrangeira, você tem que prestar atenção. Tanto na técnica, quanto no que você tá dizendo. E saber o que você tá falando, né? Pra aquilo, como é? Como foi? Então, eu tinha 15 ou 16 anos quando eu compus essa música. Minha mãe, ela... Ah, em francês? É. Ah, entendi. Não, mas... Eu tô me sentindo aqui uma pessoa que não sabe nada. Não, mas não, pelo amor. É uma coisa... O que que é isso? Mas foi uma... Foi mais uma brincadeira, assim. Eu tinha essa idade, 15, 16 anos. Minha mãe, meu padrasto, meu pai, já falavam francês um pouco. Aí, eu ia escrevendo algumas coisas das quais eu sabia. Eles iam me corrigindo e eu ia encaixando a parte em português junto com o que era corrigido em francês. E aí, eu fui fazendo dessa forma e deu certo a música. Deu super certo. Eu, pelo menos, gostei. Ficou ótimo. Deu certo. A gente ouviu, deu certo. Deu super certo. A gente vai ter que agora ter um tempo pra gente entender que ele, com 15 anos, escreveu... Com coisa em francês e a gente, com 22, mal fala o português, né? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado aqui pra não passar vergonha na televisão falando tudo errado. Então, daqui a pouco a gente volta com mais cebola. Já que a gente volta, vamos ter umas aulinhas de francês aqui. Vamos ter umas aulas de francês. Mas, antes, é claro, o musical, Miquel. Não podemos esquecer. Estamos ansiosos já. Música aí, daqui a pouco tem mais cebola. Como num sonho me tirou daqui Na hora que eu queria respirar de novo E me fez acordar num futuro que queria Perguntado agora Vai dançar pra mim Vem me olhar assim Vem me olhar assim Vai dançar pra mim Vai dançar pra mim Vem me olhar assim Vem me olhar assim Como num sonho me tirou daqui Os integrantes da banda Homens de Melo estão aqui no Rebo com a gente hoje E vamos juntinhos continuar o papo pra conhecer o trabalho deles Tem muita coisa pra conhecer Porque, aliás, estão lançando o primeiro álbum Que leva o nome da banda E aí, se eu estou falando aqui Que é o primeiro trabalho do baterista na banda O trabalho de produzir e lançar Você chegou como no meio deles? Porque a gente falou Eles falam meio por cima E como foi chegar e produzir esse trampo? É, na verdade, foi tudo muito correria Porque um amigo meu fez eu me encontrar com a Louise Num evento que estava acontecendo E depois todo mundo foi tomar cerveja em casa Até o momento que a Louise chegou e falou Eu tenho duas datas com a Homens de Melo E a gente está sem batera Você faz? Eu falei, meu Pra quando? Dê lá, mês que vem Eu falei, pô Então a culpa é da cerveja Já achamos a culpada E olha, há alguma diferença além de um trabalho Entre a produção de um EP e a de um álbum? Além de mais trabalho É, o trabalho é complicado Mas é um pouquinho mais difícil um ou outro? É, tipo, eu acho que o EP é um começo, né? Você inicia com o EP E o álbum você concretiza o trabalho mesmo, né? Tipo, o álbum você concretiza todas as suas ideias Realmente, o EP é tipo um meio inicial, certo? Há uma cobrança psicológica maior do tipo Putz, agora a gente está lançando um álbum Tem essa coisa ainda da mentalidade ou não? Ou, tipo, com a mesma cabeça Que se faz um EP pra vocês, especificamente Se está fazendo o álbum? Eu acho que acaba sendo outra maturidade, né? O EP, pelo menos com a gente Foi algo que amadureceu, assim, a gente musicalmente Na forma de gravar, na forma de fazer E foi exatamente a metade do número de músicas Desse disco que a gente está lançando Então é bem diferente, assim Mas acho que não tem uma pressão tão gigante Porque a gente já vinha alimentando outras expectativas musicais, assim Agora, não sei se é coincidência ser exatamente a metade Mas você pode usar essa coincidência e falar que é conceito É o conceito, a gente não sou o primeiro EP Agora você está vindo com o álbum Com o álbum É o dobro de música E a parte visual do álbum? É vocês também que estão cuidando disso? Ou... Terceirizado Terceirizado A gente está com equipos, né? Agora está profissa o negócio aí Agora está mesmo É aí que está a diferença É aí que está a diferença Quando a gente começou a trabalhar com esse disco Uma das primeiras pessoas que a gente conversou Foi o nosso produtor, o Diego Xavier Do Estúdio A Sabe Que produziu o nosso disco O disco gravou Mixou E na parte visual a gente chamou vários amigos, na verdade O Nairon Rodrigues fez o nosso Lyric, vídeo O Nairon do Noah? Isso Já esteve aqui Já esteve aqui Eu conheço o menino, pera aí São super parceiros O Nairon fez o nosso Lyric O Kid, o Victor Jadowski fez o nosso site O Pedro Guima fez a nossa capa A arte é dele E o Júlio Limiro fez as nossas fotos Então foram noites tomando uma breja E discutindo Mais uma breja Discutindo quais seriam as nossas referências As nossas influências para fechar a imagem Sem contar outras pessoas que estão trabalhando com a gente agora também A Flora, a Karen, a Yá, o Johnny também, o Johnny Oliveira e mais uma galera que está A Nath E várias pessoas A Nath está aqui nos bastidores Está aqui, beijo Nath Beijo Nath Vou levar meu currículo lá porque essa equipe está promissora É Falando sobre influência e tudo mais Aí a gente vê que vocês misturam um tanto de coisa Tem o Jazz ali, a Bossa Nova e tudo mais Todo mundo tinha essas mesmas influências individualmente E aí falou Poxa, a gente tem isso em comum Ou não Ou cada um veio e trouxe a Bossa Ou você trouxe um pouco de Jazz Como que juntou para formar esse som de vocês? Vou fazer uma Tem um site que fez uma entrevista com a gente Chama Crush em Hi-Fi E eles fizeram uma lista com 20 músicas Que são as maiores influências da banda E aí cada um de nós escolheu cinco músicas Está lá online para quem quiser ouvir E ler um pouco sobre o que a gente tem a dizer também Sobre essas músicas Mas quanto à sua pergunta, Kaique Assim, a gente tinha No começo da banda Eu puxava um pouco desse lance Do que eu mais ouvia Que era um pouco de Bossa, um pouco de Jazz A Lu e o Rafa traziam bastante do Rock também Mas para esse disco principalmente A gente fez uma mescla muito diferente A gente não teve uma influência específica O Diego do Wasab Que fez a produção musical para a gente Ele mostrava algumas bandas de referência Mas que ele observava que a gente estava fazendo coisas semelhantes Não era nada que a gente pensava Putz, vamos pegar o Air Paint Que foi uma das bandas que ele passou para a gente como referência E vamos fazer uma coisa parecida A gente simplesmente chegou com as oito músicas lá para o Diego Mostrou para ele, ele acompanhava a gente nos ensaios E aí ele ia falando Cara, essas músicas estão parecidas com isso, com isso, com aquilo Então para sintetizar partes de guitarra, vocal, da bateria, do baixo Talvez seja legal vocês ouvirem isso e aquilo Principalmente para timbrar instrumento, para captar os instrumentos Para a gente saber como fazer na realidade Mas foi escatadão A gente conseguiu criar uma estação musical Antes a gente misturava vários ritmos Agora a gente conseguiu criar uma estação mesmo Que a gente se conversa nesse álbum Isso que foi o diferente A gente se conversa de maneira direta e indireta Ai que bonito isso Tá bonito que vamos fazer mais uma pausinha, né? Vamos fazer mais uma pausinha Porque é como ouvido aqui Arte é isso, né? Temos agora o Dicas O Dicas Vamos aí conferir a dica de hoje Qual será a dica do Reburi escutarar de hoje? E aí, Kaique e Mika A dica de hoje é a banda O Teatro Mágico Criado em 2003 pelo músico e vocalista Fernando Anitelli O Teatro Mágico se consolidou na América Latina Por sua estética própria Unindo música às artes performáticas E reunindo elementos do circo, teatro, literatura, política E, claro, da música Suas canções foram inspiradas nas obras de Hermann Hesse Um escritor alemão que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Sempre se apresentando maquiados e vestidos de palhaço O Teatro Mágico pode ser considerado uma banda espetáculo Já que suas apresentações sempre foram repletas de elementos do teatro e do circo Entre suas músicas mais conhecidas estão Nosso Pequeno Castelo e Anjo Mais Velho Anoitecerá Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Apesar de sucesso, a banda acabou se separando em meados de 2016 E hoje em dia o grupo continua apenas com seu criador, Fernando Anitelli E aí, gostaram da dica? Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Obrigada, a gente adorou a dica E vamos agora, infelizmente, né? Encerrar esse papo aqui, Micaela Sim, passou um pouquinho rápido, né? Passou rápido porque é muita gente pra conversar E aí acaba que passa tão rápido que todo mundo falando, né? É, que falam bem ainda Mas antes da gente encerrar, é claro Redes sociais, aonde se ouve o álbum Posso acompanhar vocês, seguir Nós estamos em todas as... Nós da banda Homens de Melo Estamos em todas as mídias streaming Na internet Pra vocês que querem ouvir Ou ver um pouco da Homens de Melo A gente tá no YouTube, Spotify, Deezer Facebook Instagram Instagram.com Barra Homens de Melo Underline Facebook é Barra Homens de Melo Tem nosso site www.homensdemelo.com.br Visitem-nos Qualquer coisa, entra no site Que certamente tá tudo lá, né? E vai ter tudo lá, né? É isso aí Então é isso, tá acabando, Micaela? Tá acabando, passou muito rápido Eu sou Muito obrigado, né? Vamos agradecer, Micaela A gente precisa agradecer A boa educação Muito obrigada Foi um prazer receber vocês aqui E muito sucesso pra vocês também Foi um papo muito bom Obrigado Obrigado a vocês Mica, Kaique O pessoal da produção Acertou nosso nome, né? Acertou nosso nome, né? O que é mais difícil que o depósito É o depósito de nós dois, né? É isso aí Então é isso Obrigado, mas Mais um pedido Mais um pedido Mais uma música rola? Por favor Com certeza Mais um musical? Então é isso Mais um musical Homens de Melo Vocês ficam aí com eles Encerrando o programa E sigam TV Univap Nas redes sociais Instagram, Facebook e no YouTube Tem toda a nossa programação lá Pra você acompanhar Reveja esse programa Manda pros amigos É isso aí Certo? Tchau, tchau Tchau, até semana que vem Galho de Sfome Que dia tem fome Que espelhe os verdes Que vomita a flor Plante sementes de amor Plante sementes de amor Carne sem jeito Que colhem os peitos Que bate constante Que sente a dor Por se conforme o compasso do amor Por se conforme o compasso do amor Janela aberta Por festa ou concleta Por onde o sol entra Com todo esplendor Deixe com o vento Entrar o amor Deixe com o vento Entrar o amor Chuva insana Que alaga a cidade Que chove sem rumo Que não tem mudou Mole o mundo inteiro de amor Mole todo o mundo inteiro de amor Que o sol entra Que o sol entra Que o sol entra Amém. 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 Amém.